Que tá feliz, vamos glória a Deus! Somos o povo mais feliz da terra Temos fé, para vencer o mundo Com fé, as montanhas vão cair Com fé, a tristeza vai sair Com fé, a vida vai mudar Com fé, eu posso testemunhar Tiro pra no chão! Celebre Espírito Santo! Nós somos o povo mais feliz da terra Temos fé, para vencer o mundo Com fé, as montanhas vão cair Com fé, a tristeza vai sair Com fé, a vida vai mudar Com fé, eu posso testemunhar Eu falarei para a montanha Virar ao mar E ela cairá Cairá, cairá, cairá Eu falarei para a montanha Virar ao mar E ela cairá, cairá Joga a mão pro alto E tira o pé do céu Que se ocorre, cairá, 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 cairá Lá cairá, 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 cairá Confeir Espírito Santo! Seu que o povo mais feliz da terra Cairá, 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 cairá Cairá, 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 cairá Com fé as montanhas vão cair Com fé a tristeza vai sair Com fé a vida vai mudar Com fé eu posso testemunhar Eu pararei para a montanha ir ao mar E ela cairá, cairá, cairá Eu pararei para a montanha ir ao mar E ela cairá, cairá Celebre Espírito Santo, vamo! Diga aleluia Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado senhor Vamos fazer bala do santo Diga aleluia Diga aleluia